Ela vem pro reggae querendo nos provocar Eu ligo o paredão pra brincadeira começar Ela vem pro reggae querendo nos provocar Eu ligo o paredão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e joga seu bumbum pra cá Vira a cara, vai Vira a cara pra parede e joga seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e joga seu bumbum pra cá É Tio Patinha A resenha que o povo gosta DJ Bruno Mixer O moral dos paredões Ela vem pro reggae querendo nos provocar Eu ligo o paredão pra brincadeira começar Ela vem pro reggae querendo nos provocar Eu ligo o paredão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede e joga seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e joga seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, joga seu bumbum pra cá Vira a cara, essa brincadeira é nó, viu? Vai pegar, viu? Vira a cara pra parede, joga seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, joga seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vai jogando, vai RC no beat Na goca adaptada com pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cagoca encamuflada com pentão de Robocop Tá estressada, desestressa, bota a xereca na peça Bota a xereca na peça, bota a xereca na peça Tá estressada, desestressa, 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 vai acabar mais não, hein? É RC no beat, tamo junto, hein? Que sorrinho, viu? É pra bater nos paredão DJ Bruno Mixer O moral dos paredões Na goca adaptada com pentão de Robocop Na goca adaptada com pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cagoca encamuflada com pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Cagoca encamuflada com pentão de Robocop Tá estressada, desestressa, bota a xereca na peça Bota a xereca na peça Bota a xereca na peça Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca na peça, viu? Ah, ah, ah É Tchum Patinha A Rezinha que o povo gosta, viu? Tá estressada, desestressa Bota a xereca na peça Bota a xereca na peça Tá estressada, desestressa Bota xereca na testa, solta o solinho É tio Patinha, moço É tio Patinha, moço A resenha que o povo gosta Alô Natan Silva, atualizações Gol pancadinha RC no beat, viu? Hoje tio Patinha vai acabar contigo Hoje tio Patinha vai acabar contigo Eu disse toma vagabunda, pirocada de bandido Eu disse toma vagabunda, pirocada de bandido Toma vagabunda, pirocada de bandido Eu disse toma vagabunda, pirocada de bandido Toma vagabunda, vai É assim ó Toma, 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 toma Toma vagabunda, pirocada de bandido Eu disse, toma vagabunda, pirocada de bandido Cadê o solinho? R.C. no beat DJ, Bruno Mixer, o moral dos paredões Paredão, terremoto, tamo junto, hein? Hoje tio Patinha vai acabar contigo Hoje tio Patinha vai acabar contigo Eu disse, toma vagabunda, pirocada de bandido Toma vagabunda, pirocada de bandido Essa vai bater Toma vagabunda, pirocada de bandido Toma vagabunda, pirocada de bandido Toma, 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 toma Eu disse, toma vagabunda, pirocada de bandido Toma, toma, toma A resenha que o povo gosta Daquele jeito Cadê o solinho? Vai entrar agora Epa, rapaz Que solinho é esse? A resenha que o povo gosta Alô meu parceiro Brisa dos Paredões Te digo no mix Celta Polêmico MLK Produções É assim ó Tá de marola Quer acabar com minha vesta 17 anos comigo Não tem conversa Me esquece por enquanto Quietinho no seu canto Eu tô de longe Mas tô vigiando Eu tô de longe Mas tô vigiando Passou de 18 O pau quebra O pau quebra O pau quebra O pau quebra Passou de 18 O pau quebra 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 O passo de 18, o pau quebra O pau quebra, o pau quebra O pau quebra, o pau quebra O pau quebra O passo de 18, solta o solinho rapaz DJ Bruno Mixer O moral dos paredões A resenha que o povo gosta Essa vai tocar em todos os paredões de conquista Alô cantinho do Perreo, tamo junto hein Tá de marola, quer acabar com minha festa 17 anos comigo, não tem conversa Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto Eu tô de longe, mas tô vigiando Eu tô de longe, mas tô vigiando O passo de 18, o pau quebra O pau quebra, o pau quebra O passo de 18, o pau quebra O pau quebra, 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 o pau quebra Solta o solinho rapaz É teu patinho, viu? Salta polêmico, tamo junto hein É isso aí no beat Tamo junto Tamo junto O pau quebra, o pau quebra